Pessoal, eu tô aqui pra mais um vídeo e eu vou mostrar pra vocês como é que eu tiro os pelos embolados do show show Esses pelos assim, ó Aqui, ó, tá vendo? Tô com uma tesoura aqui, pessoal, olha Você pode usar qualquer tesoura da sua preferência E eu vou mostrar pra vocês, né, pessoal, como é que eu tiro esses pelos embolados Vamos nessa Aqui, pessoal Você vê esses pelos aqui, ó Pelo, aí você pode ir cortando, só Pode cortar porque ele não vai mais precisar, não Esses pelos embolados, tá vendo, ó Aqui tem muito, ó, onde ele tá, ó Que ele acaba deitando e acaba acontecendo isso Aí você pode cortar, ó Porque daqui a pouco vai crescer de novo, então Vocês podem cortar sem medo, pessoal Não tá machucando o cachorro nem nada Tá bem quieto Deixa eu mostrar um pra vocês, pra vocês verem o que eu tô falando Aqui, ó Aqui, ó Tô falando desses pelos aqui, ó Tão vendo, ó Esses pelos embolados Vocês podem cortar e jogar fora Aqui, ó Tá assim, pra baixo E é muito pelo mesmo pessoal Pelo muito embolado Mesmo que eu escovo Mas acaba acontecendo isso Pessoal, ele não está bem Aqui, isso para vocês Tudo bem E ali pessoal, estou cortando ali Estão vendo o pelo ali no chão Dá um pouco de trabalho Mas depois compensa Ele vai ficar com o pelo O pelo novo dele cresce Dá um pouco de trabalho Mas depois compensa Então foi isso pessoal Vou terminar de cortar todo o pelo dele Vou acabar de cortar todo o pelo do Bob E foi esse o vídeo pessoal Você vai cortando Deixa eu virar ali para vocês Você vai cortando E você E você vê o que você vai querer Está vendo o pelo ali no chão Aí você vê E esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Vai ficando assim Você vai tirando, vai cortando E vai ficando pelo Vai crescendo pelo mais novo Então, até o próximo vídeo Obrigado por assistir E aí E aí